E aí E aí Cadê o Breno? A minha parece um pau Ah, Marcelo tá mexendo no mapa Pera, sai, sai do mapa Ó Breno, qual que é a sua? A minha é essa, ó, nessa ilha eu tenho Deixa eu ver É na mesma? É na mesma? Ah, é na mesma Vamos de novo, e a outra? Você recebeu a outra? Essa aqui, ó Cê tem essa, cê tem essa Qual a ilha cês tão frilando? A minha é essa aqui, ó Deixa eu ver, Breno, olha aqui Tá pensando essa? Tá todo mundo frilando mesmo aí Essa é a minha, meu caralho Era ilha? Cê quer a ilha? Mas já foi nessa ilha, eu acho Não foi, não foi, não foi Ontem a gente, ontem não, sei lá Enfim, acho que é essa aqui, ó Essa aqui? Cês tão vendo o mapa aqui? Deixa eu ver Parece, parece Deixa eu comparar, deixa eu comparar Pera aí É ela, hein É ela É ela mesmo, certeza É ela mesmo Bora Ela tá pro... Norte? Norte Não, vou lá pegar, vou lá pegar o outro Vai lá Vai pegar o quê? Dirige aí, Marcelo Tô subindo aqui o bagulho Não, vou arrumar os bagulho Já puxa a vela Puxa, puxa Puxa É, eu vou puxar a vela também Caiu a vela aqui Legal Mas tem banana alguma coisa aqui no barco? Tem, né? Tem, mas só que tem que pegar mais, mano É, porque tem poucos É Já tô botando pro vento aqui, hein Suave Batizada? Só bora Você arrumou as outras vela, Breno? Arrumou, né? Batizada? Deixa eu dar uma olhada lá no mapa, se a gente tá indo certo Tchau, Paulão Mano A gente vai passar por uma ilha E depois é a próxima, tá ligado? É bem pequeno Mano Parando pra pensar Essa ilha que a gente vai passar Tem, tem missão nela Tem um tesouro nela Tem um tesouro nela Vamos parar nela Na direção aqui reto Ah, Breno, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não é, não é É isso Para nessa daqui da Da nossa Nossa direita, direita É isso Que tem três pontos Tem três pontos É isso aí mesmo, é isso aí, mano Tô vendo, tô vendo aí Feito tá nice Bora de ver, tá aqui mexendo na vela Tu vento tá meio merda, né? Tá, ficou merda, velho Tá pra trás, não tá? A gente tá contra Não, tá contra Vixi, a gente tá contra mesmo, velho Contra o mundo e todos, velho Eu piquei com o Nardone Tartan, Tartan Snake Eita porra Foi por isso que eu dei pra mercado? Nossa senhora Olha lá Nossa senhora, olha lá Nossa senhora, olha lá Olha o pirata aqui, ó Que batia Faz pelo meu pai, cara Que isso aqui? Olha, dá pra fazer comida aqui Dá pra pegar o porco não, né? Sigurds, achei bala Boa Sei que tá dando tiro aí Achei a caixa de munição Vou Ah tá Vou gastar a munição, tá ligado? Aham Barrio de pobre, o que que eu faço? Ai Gente X, 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 X Caralho Corre, corre, corre Corre, eu paguei Eu paguei, eu paguei Como? Como que apaga? Ai, Felipe, corre, corre Ai, 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 ai Gente, eu fiz um pouquinho de merda, tá ligado? Ai Morri Gente, eu fiz muita merda Eu fiz muita merda O que que você fez? O que que você fez? Eu fiz muita merda O que que você fez? O... não, tá safe Safe, ué Que que tem aqui pra... mano, toma aí Que que tem nas coisas? Mano, eu morri pro bicho, caralho Não sei que você morreu Não, mas se falar que eu não manobrei, velho Se liga ou não, viu? Você encostou perto? Muito perto Ah, que bom, velho Tá muito Não, mas é da outra ilha Isso é o problema Ah, eita Abre aí, porta, caralho Aí Ai, mano, que ódio que eu encostei naquele carinha correndo atrás de mim com um bagulho esposo Tá, mano, eu quero saber o que significa isso aqui, velho Tem um altarzinho aqui, pá Felipe, não era dois baús? Você tinha encontrado? Então... não, eu encontrei um Aí eu preciso, né Tem um... tem um X ainda Eu não sei se o X Qual que é? Que que ilha a gente tá? Eita porra, mano Calma aí que eu tenho uma cobra aqui Deixa eu matar ela Ai, mano, tomei veneno, caralho Ah, tem duas ilhas Olha lá, Marcelinho Chega nele Madeira Banana Ah, eu tenho banana agora Que delícia Malucão Tá bom, boviado Olha lá, olha lá, maluco Dá bomba Ai Matou o Breno Morri, velho Morri O que vocês é? Eu tava no céu Eu tava mal longe de você e quase morri Você morreu muito, mano Mano, eu vou comer uma banana aqui Ô, gente Hã? Tem um navio, velho Tem uns moleque ali Que? Com um barquinho Nossa, tem uns mano com barquinho ali, velho Eu to vendo Eu tô morrendo Tem uns zumbis me batendo Eu vou dar tiro nele, velho Ali Tem um sereio ali Tem um cara Tem um cara, velho Com um bagulho Num barquinho Ele tá num barquinho pequeno Olha lá, olha lá, olha lá Mas já vou meter bala, filho Mete bala Isso, mete bala Vai, velho Mata, mata, mata Mata, mata Me pega o barro e cai fora, velho Vai, 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 vai Pega o barquinho e cai fora Vai, vai, vai Aperta F, aperta F Vai, vai, sai, sai Sai, 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 Felipe O que? Dirige essa merda, velho Dirige aí, velho Vai, dirige Por que não dirige? Você tá com remo? Eu vou dirigir, eu tô com remo Peguei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sai, sai Tem um baú aqui embaixo Oh, tem um baú aqui embaixo Oh, vamos Vamos nadando, velho Baú aqui, desce comigo, tem um baú aqui embaixo Desce aqui onde eu tô Desce aqui onde eu tô Tô, tô descendo Oh, Breno, você conseguiu Tá burro, Felipe Tá burro, mano Mano, eu não sei Cadê o baú, mano? Achei Nossa, é baú gregão, velho Vambora, vamos Breno, eu não fui burro Eu não sabia ir pro outro lado Isso é burro pra mim Mano, não tem como ir pro outro lado, velho Da moral Mano, quem tá pulando o nosso barco Pra cá Tem um cara no nosso barco 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 Tem um cara no nosso barco, velho Mano, tem um caveirão aqui que vai me matar Que eu tô morrendo Tô sem vida, quero banana Mano, traje Será que ele entrou no lugar do Paulão E ele é só um bote, sei lá Não E a gente não dava pra... Gente, nosso barco tá andando Tá não Não, tá andando não Tipo, só não se mexeu com a água Cadê vocês? Não, no barco quase Ah, e você aí? Cadê o maluco? Sim, eu tava ouvindo passos também Será que ele tá aí embaixo? Oh, cadê meu outro baú? Tinha um outro baú aqui, velho Ele tá aqui embaixo Eu acho Mano, ele roubou o baú, ele roubou o baú Eu falei que ele... Era aquele lá que ele tava naquele barco Ah Cês pegaram? Cês recuperaram, eu acho Então... Cadê? Eu tava ouvindo passos Sou eu, sou eu Tá, o manovil tá clean, tá ligando Dá pra prender ele aqui não, né? Dá, 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 dá Eu quero banana agora Eu preciso, eu vou guardar umas bananas Ah não, se bem que eu preciso comer Ih, não tem Peguei banana Caraca Foi estranho isso daqui, né? Acho melhor a gente ir na outra ilha mesmo Ah, mano... Bora, bora, pra outra então Bora Pode tirar a âncora? Pode Vai pro norte Mano, mas se aquele cara tava com um barquinho Tinha um barco aqui, velho É, então Tem que preparar os canhões, hein? Deixar tudo com bala Deixa eu ver se tá com bala Eita porra Não sei se tá com bala Tá lá embaixo, vê lá embaixo, vê lá embaixo, Felipe Tô indo, tô indo Vai ter que dar uma consertadinha de ver Ih, já tem pra caralho, Felipe fudeu Nossa, onde é que pega a madeira, velho? Peguei Tira a água Nossa, Felipe A madeira, eu tô pegando, eu tô pegando Ae, peguei Tô indo, Bruno Cadê? Onde tem mais suros? Cadê os suros? Não tem mais? Ah, não Ah, beleza, que bom Então é só tirar agora Beleza Tô cuidando da porra aqui do Galen sozinho, ó Tô cuidando da porra aqui do Galen sozinho, ó Aham Para, velho Tem a gente que tá tipo Tirando o bagulho ali Calou, acabou Ae, secou W W W Caralho Caralho Vamos enfrentar agora uma tempestade, hein, Galen Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó lá, ó lá, ó lá A gente... Mano, eu vou te postar aquilo ali, ó Olha ele lá pra... Ah... Dá o contorno, dá o cont... Mano, porra é que é lá, velho? Deita No céu Nossa, essa pedido, Jesus Nossa, tempestade, velho Vai bater, vai bater O Breno, prepara pra arrumar Bater Prepara pra arrumar Gostei, velho Eu tenho, eu tenho Tira a água que eu tenho Ó, aqui já foi um buraco Tô embaixo da água, furou muito Oeste, Marcelo Tira, Breno Tira a água Tô tirando Ah, tô no W agora, velho Qual foi? Tampei Fez três buracos aqui, velho Meu Deus, tô me afogando Fez quatro buracos Tem vários buracos, Felipe Tem uns bagulho na água, velho Tem... É... Não sei o que que é Merda, merda, merda Acho que... Acho que... Acabou os buracos, certo? Caralho, tá tudo preto Mano, tá muito preto Meu Deus Deixa eu tirar o... Meu Deus, onde o Marcelo tá sofiando? Marcelo! É pro Oeste Saindo pro Norte de novo Caralho Meu Deus! Mano, o Kraken Vai se fuder, velho Jesus é mal, velho Jesus é foda, velho Vai se fuder Atirarei 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 Pega o canho peito 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 Me deu um saco Atirarei Atirarei Tô tirando, tô tirando, tô tirando Aqui, um já foi Uma corda já foi Ah, tô sem bala Bala de canhão Tô me pegou Eita, ele me pegou Socorro, gente Ele pegou o barco, mano Mano, ele pegou o barco, velho Eu tô com ele aqui, velho Eu pulei do barco Não, velho, não pode ser Ele soltou Mano, recarrega os canhões Pra dar tiro Ah, ele vai me afogar Ele vai me afogar Ah, ele tá me afogando, velho Eu morri Tô vivo Ai, caralho Me devolve Ai, me matou Morri, velho Ô, velho Eu tô quase morrendo Acho que morri agora Morri Morri Eu morri Mano Não, gente Tá acabando, tá acabando Tô matando Marcelo, corre com o barco Corre com o barco, velho Não dá, ele tá agarrado no barco Já era Olha o barco Ele me pegou Olha o barco É que já era, velho Ele já Ele tá Titanic já Ah, velho Marcelo, pra onde você tava faltando? Eu não sei, velho Eu vou nascer Para com isso, sério Recarrega Tem que recarregar Tem que recarregar Recarregar os canhões, caralho Não existe o barco Não existe o barco, velho Acabou o barco E nossos tesouros, caralho Ah, não, mano Vai se fuder esse crack Ah, mano, eu odeio o crack, velho Como, velho? Mano Mano Por que, velho? Mano Pega nesse bicho aqui, logo Mano, o tesouro O tesouro, velho Não tá lá, mano? Eu vou lá no barco pra ver Mano Olha essa porra Meu Deus, velho Não, mano Não é impossível Onde que a gente morreu? Vamos voltar lá, velho Será que não tá um destroço do nosso navio? Não sabemos, mano A gente morreu Mano, a gente é porra Ah, mano A gente pegou tanta coisa Pra não evoluir nada, velho Mano Não tinha porra de um crack, hein Tinha um player Vou recarregar Ah, o player foi fácil, tá ligado Caralho Vamos nessa ilha do vulcão, velho Mano Será que a gente aguenta o pau, velho? Tem que recarregar os canhões, velho Mano Sabe qual é? É que o Marcelo, ele errou Ele não tava indo pro West Esse aqui não tava estranho Tipo, na bússola Eu falava West Esse o Marcelo tava indo pro outro lado Eu tava indo pro leste, tá ligado? Eu tava indo pro... Eu tava... Eu tava indo pro E De princípio O E é o West Aí você falou... Aí você falou W, W, W Aí eu fui pro W, velho Então, mano Mas W é o West Não, velho W é o West, velho Não Não, mano W é o West, velho É o West Velho é o West, você lembra? West World é o quê? Pegou a visão, pegou a visão Pode ir pra, pode ir pra, velho Leste primeiro? Tem um barco Na nossa frente tem um barco Tem, tem um barco ali Vamos arrebentar eles? Vamos, vai A gente já perdeu tudo Vai, todas as velas Aponta pra lá, por favor Coloca as velas Já tô pegando um bagulho Já tá tudo com bala Eu pus, eu pus Arruma as velas Pra gente alcançar eles Na moral Tá contra o vento? É, tá contra Esse é foda Mas eles devem tá também Só tem que puxar o resto das coisas Pra ir mais rápido, né? Eu acho que sim Mas eu sei lá O foda é que quando você ativa as velas Deixa eu observar o barco Ô gente Isso não é player não, tá? É bot? Uhum Como é que você sabe? Parece que mata o bot Mas vai contra, pode ser Mas eu não tô vendo nada Tem alguma coisa na minha frente? Não, pode ir, pode ir Pode ir reto Aquele outro que a gente tava Era player Mas esse é bot É o navio preto É os esqueletos, tá? Saquei Vamos afundar o navio deles Tem uma ilha que eu tô vendo Ilha já, já Vai virando, sei lá Direita ou esquerda? Esquerda Tô virando Tá bom, tá bom de virar Já pode ficar normal É isso Ainda tá no meio dele Nossa, queria tá vendo isso daí Tão vindo Eles tão vindo de frente Felipe, vira um pouquinho Vou virar, vou virar, vou virar Ó, vai no canhão Vai no canhão aqui, ó Nossa, eu também vou ajudar no canhão Fogo, caralho Uh, broxô Boa! Vamos virar o navio Recarreguem aí Vamos virar o navio Bora, barujos Vai, vai, vai Vou recarregar, vou recarregar Tá, vou recarregar Ai, furou aqui Eu vou embaixo, vou lá embaixo Já tô aqui embaixo, velho Nossa, prova, meu jogo Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Ai, nossa Dei uma bem no meio, filho Nossa, mano Acertei, hein, eu acho Tô recarregando aqui Morri Meu Deus Não, eu tô dançando Gente Meu Deus, vai bater, vai bater Eu tô dançando O cara usou o bagulho em você O cara usou o bagulho em você Tô morrendo Aqui embaixo tem muita coisa Bateu, bateu Eles vão acoplar, eu acho Calma, velho Vocês têm bala? Eu carreguei aqui, Breno Tô recarregando Olha lá, vai vim Eu vou atirar, hein Vem, 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 vem Meu Deus, velho Cadê os caras? Tô recarregando aqui Tá do nosso lado, velho Tá do nosso lado Querem pular lá? Se alguém quiser, pula, velho Tô recarregando aqui, velho Os caras tão estuprandinhos nois, velho Tá roçando em nós, velho Ó o capitão deles ali Mais uma, eu vou dar aqui, ó Pô Ó o cara aqui na minha frente Já pariu Mirando o carro Acertei logo no capitão Eu também Que me prende a minha avançada Ai, moleque, eu vou entrar lá Entrei Tô fuzilando, velho Caralho Meu Deus, eu tenho que entrar lá Eu quase morri, velho Por quê? Porque eles me comem Caí no mar Ô meu mar Eu acho que estou indo embora Oi Não dá, velho Eu tô consertando o navio Mano, eu tô estando no mar, velho Não, velho Sim, velho Não posso parar Pega o sereio Pega o sereio Cadê? Como é que isso? Ah, velho, eu fui enfeitiçado de novo, velho Não tenho sereio, velho Cadê o sereio? Achei Eu tô sendo enfeitiçado, eu tô enfeitiçado, velho Não dá pra fazer nada Nosso navio tá caindo Ah, não E eu tô enfeitiçado, velho Ah, Marcelo, eu estou nem tentando o navio Não afundou, vai se fuder Gente, conserta o navio que eu tô... A gente tá no sereio Não, alguém já tá aqui, já Ô, Marcelo Eu vou separar o navio Acabou Peguei o sereio, peguei o sereio Tá consertando na rio, tá consertando? Já tá safe, tá safe, tá safe Bate neles Eu tô sem comida, velho Tá sem bala Fedeu um bago de banana, velho Ai, bebe cerveja, velho Tá sem bala, fudeu Ué, cadê eles? Tá lá no fundo, eles Peguei 10 balas Tá, é nossa hora de... Vamos ter que virar, vamos ter que virar Nossa, eles tão atirando de longe, velho Se acertar é foda Caralho Eu acerto essa merda Acerto Nossa, moleque Meu Mas o meu foi muito pior Não gasta não, que a gente não tem muito Não gasta Deram no meio Vou virar Ai, tô dançando, velho Eu vou virar, velho Eu vou fazer a gente bater Vira, a gente tem que chegar lá A gente tem que chegar lá Parei de dançar Tô recarregando o canhão Gente, acabou minhas madeiras O navio tá... Tá... A gente tem que bater... Derrubar eles agora, então Ó lá Meu, minha bala foi muito em cima Eu acertei Não, eu tô errando Meu Deus Gente, vamos encostar nele, velho E pular lá todo mundo Tá muito cheio A gente tem que sair daqui A gente tem que... Mano Tá bom, vou sair daqui, então Ó o nosso navio embaixo Não, 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 não consigo mais nem dirigir Afundou Tchau, gente Ué? Tchau Tô afundando Ah, tá É que bugou e a água não tá tendo água aqui Eu vou ficar aqui na ponta do bagulho Nossa, parça Na moral Nossa, valeu Tá virando Virou Parça, a gente não consegue batalhar, velho Nossa, por isso Tem muito pra subir aqui Ó, pra gente batalhar A gente precisa de... Mais um Mais um mano E muita bala e muita madeira, tá ligado? Precisa ter muita... Se a gente ir com pouca madeira, não tem como Cadê o moço? Cadê, velho? Cadê o sereinho? Ô sereinho Os caras afundaram também, velho Afundaram? Vamos lá Vamos lá, velho Que isso, cadê? Nessa direção aí, pode ir Pode vir aqui, ó Mas não vai ter nada pra nós fazer É verdade, eu acho que não vai ter nada Se afundar, não vai ter... Eu acho que afunda... Tipo, eles afundam quando acabam a batalha, sei lá Ah, então eu vou... É tipo Piratas dos Caribes, vocês não estão ligados? Barba Negra lá, que... Aparece no fundo do mar Não estou muito ligado, nunca assisti Tô ligado demais Tá Ah, já sabemos que a gente não pode batalhar, velho Amém Amém.